Salve rapaziada que está ligada aqui no meu canal, vocês já estão vendo o meu convidado da vez, meu ilustríssimo convidado aqui do meu lado, e Tony Babalu, a primeira pergunta que eu te faço, nós vamos tomar o quê? Whisky com gelo. Então vamos tomar um whisky com Tony Babalu. Então é isso, rapaziada, vamos tomar um whisky com o Tony Babalu, o meu não é com gelo, o meu eu prefiro cowboy. Vamos lá então, saúde! Vamos tomar uma. Segundo o Vinícius de Moraes, o whisky é o melhor amigo do homem, o cachorro engarrafado. E que amigo que foi dele, né? Foi o melhor amigo dele. É verdade. Bom, moçada, vocês já estão vendo, eu estou aqui com o meu querido amigo Antônio Manel de Medeiros Jr., nome altamente colunável, paulistano, nascido em 29 de dezembro de 53, começou na música nos anos 70. Onde é que você estava nos anos 70, hein, Kido? Então, ele começou tocando no Made in Brasil, ele fez junto com o Oswaldo Becchione nove das doze músicas do disco Pauli Ceres Varada, mas tem um monte de outras participações com o Made, essa é só uma delas. Ele participou do Festival MPB 80, que foi realizado pela Rede Globo, com o grupo Artigo de Luxo, e a música Cidade Louca. Também nos anos 80, ele fez parte do Quarto Crescente, uma banda que eu achei sensacional, sempre achei muito legal essa banda, que tinha o saudoso Percy, que também cantou no Made e nos vocais. Em 1988, ele criou o grupo de funk e rock bem-nascidos e mal-criados, o primeiro trabalho instrumental veio em 2003, Balada da Noite, só foi lançado na internet, hein, uma fusão de jazz, rock e blues. Também atuou como produtor, fez shows solo, fez shows com o Made, acompanhou a banda belga Mind Priority. Em 2012, criou a Beta Groove Band, um power thru de rock instrumental, que também era muito bacana. Em 2014, lançou o Live Sessions at Mosh, 2017 lançou o volume 2 desse disco, dois trabalhos instrumentais misturam ritmos brasileiros e latinos com rock, com blues e com funk, os dois gravados ao vivo, ao vivo no estúdio, né, bem explicado. O Live Sessions at Mosh 2 venceu o troféu Catavento em 2017, categoria rock. Lançou o single 2020 no início do ano passado, dia 25 de dezembro também do ano passado, lançou outro single, Lockdown. Os dois foram gravados no home studio do Babalu, onde ele gravou as guitarras, os violões, e programou os outros instrumentos. E agora, dia 23 de julho, sai mais um EP com cinco músicas, chamado No Quarto de Som. Mais importante de tudo, o Babalu é casado com a queridíssima Suzy. Antes de começar a conversar com o meu chará, eu queria fazer aquele jamazinho do bem, como eu faço todo episódio do programa. Já está disponível a nova Hold Crew, vocês estão vendo aqui do meu lado. Halloween na capa, tem entrevista também com o Rob Halford, com o Max Cavaleira, com a cripta, está recheado de coisa bacana. Você gosta de metal, Babalu? Esse metal mais melódico, que nem faz o Halloween, assim? Gosto, gosto, claro, gosto sim. Eu ouvi muito no começo também. O Aço, que é uma banda que eu toquei com o Júnior, com o Júnior Patrulha do Espaço, rolando o Castelo. Eu tive uma banda antes do Mende, chamada Aço, era a Hard Rock. Era a época que o metal estava realmente começando, com o Black Sabbath, o Raya Ripp, os pioneiros nessa... Sim. Eu ouço, eu gosto sim. Gosto. Quase todas as variantes do rock eu gosto. Legal, legal. Moçada, antes de engrenar o papo com o Babalu, eu queria pedir para vocês, aqui embaixo, em algum lugar, tem aquele botãozinho para você se inscrever no canal. Por favor, inscrevam-se, depois vai aparecer um sininho do lado, você clica, sempre que tiver novidade, você vai ser avisado em primeira mão. É bacana, não custa nada e não dói. Babalu, de onde veio esse apelido, Babalu? Franklin. Franklin Batele. É, as pessoas pensam que é por causa daquele chiclete que teve e tal, mas não foi nada disso. Era de eu molhar o cigarro, fumava muito e molhava o cigarro, e me dizia que eu babava no cigarro. Então, Babalu, Babalu, babava no cigarro. Franklin Batele, grande batera. Tá certo. Aí, um jornalista já falecido da época, que no começo eu fiquei meio arredio, não gostei muito, né? E aí que funciona, né? Quando eu não gosto muito, aí que começa. E um jornalista já falecido, chamado Carlinhos Gouveia, Carlos Gouveia, que era da Folha, aí ele pegou e tacou no jornal, numa matéria sobre o Meire, ele colocou na Folha de São Paulo o Tony Babalu, aí ficou, né? Aí das coças, né? Casou com o apelido a partir daí. Melhor não ir contra, senão ia ficar sempre com cara de ranzinza, né? É lógico, é lógico, é lógico. Tá certo, tá certo. Como é que a música entrou na sua vida, cara? Então, a minha irmã, minha irmã Tânia, ela foi aprender violão. Tinha até três anos mais velha do que eu, tal. Ela foi aprender violão com uma professora, tal. Meu pai comprou um violão legal. Aí eu já adorava música, tipo Beatles, Stones, eu já ouvia. Isso em 67, tinha 13 anos, 14 anos. E aí ela foi aprender violão numa professora e logo ela deixou o violão de lado. Foi uma, duas. Só que meu pai tinha pago cinco aulas, ela foi em três e deixou outras duas. Eu falei, deixa aqui, dá aqui o violão que eu vou. Chego lá, gostei da aula. Primeira aula legal, segunda legal. Aí continuei tendo aula, mais umas duas, três aulas de cifra, né? Aí ela começou a querer me mostrar as músicas, né? Porque eu quero tocar uma música, não quero só saber o acorde e tal. Aí ela me mandou, toquei uma ou duas músicas, aí ela começou com o que me passou, meu limão, meu limoeiro. Aí depois dessa, meu filho, eu deixei a professora e fui sozinho até hoje. Meu limão, meu limoeiro. Eu ia te perguntar exatamente isso, cara. Porque hoje você chacoalha uma árvore e cai em dois professores de guitarra, né? Com todo respeito aos professores. Mas é uma constatação. Hoje tem professor de guitarra em todo que é lugar. Eu conheço um monte deles. E todos muito bons. Naquele tempo não era assim, né, cara? Como é que você aprendeu? Sozinho? Acertando e errando, ouvindo os discos? É, ouvindo os discos até furar. E toca, ouve, vai. Só assim. E conversando com os amigos também. Também não tinha videocassete, não tinha vídeo, não tinha imagem, não tinha nada. Pois é? Tinha o disco. E você, para comprar o disco, aí o disco era valorizadíssimo. Você ia, comprava, trazia para casa, reunia os amigos, ouvia e tirava. E tirava o que gostava. Foi assim que eu fui. Não tem jeito. E aí você vai. O Chuck Berry ajudou muito, porque inventou aquela maneira de tocar com duas cordas só. E aquilo ajudou muito. Deu um gás legal. As testanas, alguma coisa, você tem que saber mesmo, de cifra. Você tem que saber um acorde, um sustenido, um ó. Mas na hora de fazer os riffs, as coisas, você tem que ir sozinho. No meu caso, na época, não tinha escolha. Hoje, não. Hoje, a informação, se você não vai até ela, ela vem até você, se não quer, mas ela continua vindo. É isso, exatamente isso. Você é da Pompeia, né? Que é o berço do rock de São Paulo, né, cara? Já falaram isso várias vezes. Como é que era a cena da Pompeia, lá nos anos 60, cara? Bom, aqui era um polo musical, né, Tony? Aqui, na Pompeia, ainda tem algumas pessoas que não saem. Eu continuo na Pompeia, o Celso continua na Pompeia, o Carline, continuando a Pompeia. E a Pompeia tinha focos. Tinha o Made in Brasil, o Dante, o Dante, que depois ficou Tutti Frutti. Tinha um núcleo lá na Barão do Bananal, que era do Juba e todas as bandas que o Juba tocava. O Juba, a batera da Blitz. Sim, sim. E aqui, então, tinha água. Todo mundo aqui respirava música, falava música. Não tinha comércio de música aqui. Não tinha lojas. Era uma coisa que não existia também. Você tinha que ensaiar na sua casa, ou melhor, na sua garagem, porque na casa não entrava. Os amplificadores daquela época eram... Uma geladeira, né? Nossa, todos com oito falantes de doze. Você imagina. Três, quatro para carregar as cascas. E não entrava. Não tinha o conceito do cubinho. Tudo era pesado. Tudo era complicado. Então, as pessoas iam na casa dos outros. Um ia na casa dos outros. Alguém tinha um disco. Tinha muito aquela coisa. O disco era caro também, na época. E tinha aquela coisa. Tal pessoa tem tal disco. E nós vamos escutar? Vamos escutar. Não tinha nem a possibilidade de gravar. É. Escutar na casa. Então, se reunia cinco, seis, sete pessoas, ou na casa do... Ou com o Meide, ou com o Juba, ou com o Tuti. E passava a noite ouvindo. Ouvir um disco era o programa. O resto era em função disso. Você comia uma pizza. Mas só de ouvir música já era um absurdo. Então, por exemplo, vou ouvir o Led Zeppelin novo, que saiu na casa. De um amigo, que era músico também. E ficava ouvindo o disco, faixa por faixa, comentários e não sei o que. Aí você ia embora sem o disco. O disco era do dono, né? O disco era... A música era o motivo e era o prato principal de qualquer coisa na época. E a Pompeia era um núcleo, com vários polos. Muito músico aqui, assim como a Aclimação era com teatro, de competes e tal. A Pompeia era de músicos e de rock, né? E como é que você chegou no Meide em Brasil, cara? Que a sua trajetória é muito ligada ao Meide, né? Sim, sim. É ligada a vida inteira ao Meide. O Meide... Eu já conheci o Frank. O Frank já tocava no Meide. Eu já conhecia o Osvaldo, mas ele não me conhecia. Eu conhecia ele, dele trabalhar na Hi-Fi. Ele era gerente de uma loja de discos. Eu ia comprar os discos. Ele me indicava os discos. Até outro dia eu lembrei ele, que ele que me indicou aquele gran funk vermelho. Não saiu nacional na época. Foi o Osvaldo que me indicou. Eu tinha, assim, tipo 15 anos. E ele era o gerente da loja. Isso uns 3, 4 anos antes de eu entrar no Meide. Fui na loja, ele me indicou o disco. Então, eu conhecia o Meide, mas eles não me conheciam. O Osvaldo foi ver um show do Aço. E nesse show do Aço, no Bixiga, na Rua 13 de Maio, ele veio falar comigo depois do show. O Celso veio falar comigo. Olha, o que a gente queria e tal. Me convidaram para fazer parte da banda, onde eu já tinha um amigo que era o Franklin. Mas não entrei e vi o Franklin. Entramos eu e o Júnior. Depois teve um problema com a gravadora, empresário e tal. Eu saí e ficou o Júnior no primeiro disco. Mas eu saí pelo Nomúcio, né? Eu saí com o Perno e o Perno lá. Isso foi antes do primeiro disco, né, do A Banana? Isso foi antes, é. Um ano antes. Tá, 73, né? 73, isso. Então, no disco da Banana, eu era para participar, eu era integrante da banda da época da gravação do disco. Na época, o disco saiu, já não era integrante da banda, eu era convidado da banda. É interessante isso. Você participa de todos os discos, mas acho que não tem nenhum que você aparece como integrante da banda, né? Você é sempre um convidado, não é isso? Sempre um convidado. Por quê, cara? Coincidência ou você preferiu assim? O que que hoje? Aconteceu, aconteceu, aconteceu dessa maneira, Tony. Teve várias vezes que era para mim participar, porque a minha amizade com Osvaldo e com o Celso é tão grande que isso ficava, não chegou a ter uma grande importância. Mesmo no Pauliceia, que era um disco que eu participei mais como compositor, tudo. Eu preferi mesmo, porque eu tive sempre outros trabalhos também, né? Não só... E Mendes sempre foi o mais expressivo, a banda mais representativa, não se compara o Mendes, é uma escola. Mas eu tive outros trabalhos também, né? Como você mesmo colocou aí o Quarto Crescente, tive outras... Então, acabava não dando certo de estar como integrante na época em que a banda ia fazer a turnê de lançamento do disco. Mas eu participei de... Eu continuo participando de tudo que eu posso com o Mendes, né? Agora, menos, porque agora está mais complicado. Estamos vivendo uma situação inédita, né? Isso. Agora, você comentou o Pauliceia, eu já tinha falado na introdução, né? É interessante um detalhe que eu estava reparando aqui. Você sempre teve influências de outros ritmos além do rock, né? No Pauliceia, você escreveu nove das doze músicas em parceria com o Oswaldo. O Pauliceia, para mim, é o disso mais diversificado do Mendes, em termos de estilos. E tem várias músicas suas que fogem um pouco daquele rock tradicional que o Mendes faz. Até listei algumas aqui. Amanhã é um novo dia, não sei se mudaria, finge que tropeça. A sua influência em cima do trabalho do Mendes que gerou essas músicas? É, eu acho que foi isso e foi também o momento que a gente estava, quando a gente fez o Pauliceia. a gente estava escutando o Mendes já vinha do primeiro disco, o disco da Banana e do Jacko Estripador. E não foi uma coisa pensada o Pauliceia. O Pauliceia veio do que a gente estava escutando na época. Porque a gente escutava muito o Rod Stewart, o Rod Stewart estava legal na parada. E a gente ouvia, estava começando a ouvir bastante coisa. Eu, o Oswaldo sempre ouviu, mas eu estava começando a ouvir coisas mais blacks também, mais baladas. E ele morava na Rua Pombal. A gente ia sempre na Rua Pombal, ficava madrugadas e madrugadas falando de música e ouvindo disco, aquelas coisas, né? E isso acabou criando um clima. Não foi uma coisa pensada. Foi uma coisa que eu fiquei muito próximo do Oswaldo durante os dois anos seguidos. E a gente ouvindo os mesmos discos é aquela coisa de pega o violão e sai uma música, pega o violão e sai uma música. E como eu tenho uma, eu estava mais, nessa época eu escutava Joe Cooker também, não só Rod Stewart, Joe Cooker. Tinha várias coisas que estavam acontecendo nessa época, meio fora do rock, mas já meio fora do hard rock, fora daquela coisa mais estônica, que sei que é maravilhoso. Aquilo era referência ao arroz com feijão, né? Mas aí essa circunstância acabou surgindo. O Pauliceia foi saindo balado em cima. Não foi aquela coisa de vamos pensar para fazer, para não sei o que, não. A banda sai. E a ausência do Celso também nesse trabalho, no Pauliceia, deve ter contribuído com isso, porque o Celso é o Keith Richards do meio. Ele tem aquela coisa mais apegada ao rock raiz, ao rock... Ele e o Osvaldo. Osvaldo também é mais chegado ainda na raiz negra, no blues e tudo. O Celso já é um rock and roll branco, um rock and roll mais britânico, vamos dizer. Perfeito, perfeito. E você está falando da sua relação com o Osvaldo. Como é que é essa amizade, cara? São 50 anos de amizade e parceria, né, cara? Como é que é? Como é que você decide a sua relação com o Osvaldo Lechioni? Então, o Osvaldo e o Celso são os irmãos que eu não tive. Eu tive uma irmã só, não tive irmão. Tem aquela coisa do viver na Pompeia, de encontrar... Muitas vezes, eu encontro com o Osvaldo e a gente nem fala só de música. A gente fala de outras coisas. Fala de cinema, fala de teatro, fala de política, fala de tudo. Então, é aquele cara que você é amigo, antes de tudo, porque ele mora no seu bairro, porque ele faz parte da sua infância, por assuntos que extrapolam, mais amplos do que a própria música. Então, isso ajuda muito, porque isso evita brigas. A música é uma das afinidades que eu tenho com o Osvaldo e com o Celso. Com o Celso, eu sou mais ainda amigo de conversar sobre muitas coisas que, às vezes, não têm nada a ver com música. Às vezes, a gente vai para um show, ou estamos fazendo mesmo uma turnê, estamos no quarto, ouvindo, ficamos no mesmo quarto, e a gente não conversa de música, a gente conversa de outras coisas que você conversaria com um amigo profissional, se você trabalhasse num escritório ou em algum outro local. Então, é uma coisa mais ampla, né, essa relação que eu tenho com os Vecchione. É uma coisa de meio familiar mesmo, que transcende a música. Bacana. Nos anos 80, comecei nos anos 80, você montou o Quarto Crescente. É, eu não montei, o Percy me chamou. Ah, você foi chamado, tá. Isso, o Quarto Crescente era uma banda de... Eu sei que tinha um nome sensacional, inclusive, Cadela, eu achava maravilhoso. Cadela, que louco. É, tinha uma Kombi escrita, uma Kombi azul, escrita em amarelo, Cadela, era o Ezequiel Neves, sabe, o Ezequiel Neves, claro. O Ezequiel Neves, o Ezequiel Neves falava, esse é o nome, vocês foram sair de Cadela para ir para Quarto Crescente, não acredito nisso. A banda chamava Cadela, só o nome, naquela época, porque estamos falando de anos 80, naquela época a Cadela chocava, o nome já chocava. E quando o Percy me chamou, eu falei para entrar no Cadela, legal, eu gostava do nome e tal, era uma banda de bar que o Percy já tinha, com o Horácio, com o Tiguez, com as pessoas lá. E com o Manga, a guitarrista, o guitarrista era super bom também. Aí me chamou, o Percy me chamou assim, já com shows para fazer, ó, teve um problema, você tem que entrar, vamos entrar, vamos fazer e tal, só que não chama mais Cadela, chama Quarto Crescente. Falei, Quarto Crescente, não tem nada a ver com Cadela, né, Percy? Mas o Percy era realmente uma figuraça, né? Era o único cantor que ouvia música instrumental a vida inteira. Adorava, conhecia todas as bandas, música instrumental, mas a gente vira, a nossa geração é muito, muito, precisa ser estudada ainda, muito eclética. Precisa ser muito estudada ainda. Eu me lembro que o Percy tinha essa coisa, né, ela cantou e ouvia música instrumental. E eu, guitarrista, ouvia Emerson Leigh Kempalmer. Teve uma época que eu ouvia Emerson Leigh Kempalmer, até o Oswaldo chegar para mim e falar, ô, Papalo, como é que você ouve tanto, gasta uma grana, compra disco, ouvindo uma banda que não tem guitarra? O que você tem que ver com Emerson Leigh Kempalmer, me diz? E aí você chega, né, na conclusão, quer dizer, mas onde a gente estava? No Quarto Crescente. Só completando, tem muito baixista que curte The Doors, né? Sim! Não, por exemplo, por exemplo. Mas estava falando do Quarto Crescente, então mudou o nome e vocês gravaram um disco, né? Infelizmente só um disco. Já estava gravado quando eu entrei. Ah, já estava pronto? Já, não gravei aquele disco. Eu entrei, tirei a foto, falei para as pessoas, ó, coloca aí que eu não gravei o disco. Isso ficou, até hoje, muitas pessoas falam, ô, Babalu, legal o que você fez. Não, mas não fui eu que gravei. Eu entrei, já estava gravado. Foi um disco legal, assim, saiu pela Chanteclerc, lembra da Chanteclerc? Opa, claro. Fermata, né? Era uma gravadora. E saiu, foi legal, chegou a tocar na Excélsior durante um tempo. O Quarto Crescente foi uma fabra, foi uma bagunça. Foi uma banda que, na minha vida, é semelhante, sabe o Faces? Só bagunça. Toca na noite, só bagunça. Não tinha ninguém na banda que era realmente organizado, metódico, nada. Era bagunça pura o Quarto Crescente. Mas foi uma época sensacional. Adorava aquela banda. E quem não durou, hein? Justamente por ser organizada. Exatamente. Ninguém realmente... Depois saiu o Percy, entrou o Denis, um outro amigo meu. Aí a gente ficou alguns anos, a banda avançou. Mas acabou com falta de alguém que tivesse foco no trabalho. Agora, no final dos anos 80, já que a gente estava falando de nome de banda legal, né? Você montou Bem Nascidos e Mal Criados. Nascidos e Mal Criados, é um lance mais funk-rock, né? Que você definia. Pois é. Que linha que é? Tipo assim, Living Color, nessa praia? É, isso. Você matou em Sinossa. Legal. É uma puta banda, né, Living Color? Seu ouvido é uma antenaça. É Vernon Wade. É uma... Living Color, eu acho... O diferencial do Living Color é que é uma banda de negros que toca o som branco. É um funk-rock mesmo aquilo, né? Sim, sim, exatamente. É um black pesado. É um black pesado. Black tem até aquela pegada meio britânica, né? Eu acho que a única banda black pesada, assim, que cai, que tem essa influência. O Bem-Nascidos e Mal Criados era mais ou menos nessa praia de Living Color mesmo. Mas foi uma banda que acabou... Ela teve uma boa presença, fez bastante shows, mas era aquela época da transição do vinil para o CD. Sabe aquela época que as gravadoras pararam de contratar? Por quê? Porque elas se preocuparam em fazer todos os arquivos delas, que elas tinham, tinham direitos sobre todos os trabalhos que haviam sido lançados em Vinícius até aquela época. Eles tinham tudo aquilo para lançar no formato novo, em CD. Então, eles não gastavam dinheiro mais. Ficaram de... Os anos 90 foi assim. Não gastaram dinheiro mais. As gravadoras, para elas, já tinham os direitos. Então, elas ficaram relançando todas as obras em CD, desde Beatles, desde lá de trás. Então, saía muito mais barato eles fazerem essa transposição do que uma banda, gravar uma banda, gastar com produção, aquelas coisas. Então, o Bem-Nascidos e Mal Criados foi... Tinha até algumas pessoas que eram fãs e produtores, como o Maluli, como o Renato Ladeira. Gente que ia assistir o show da Gini. Tocava muito no Vitória, que era um pub aqui em São Paulo. Sim, conhecido. Mas você lembra? Você chegou aí, né? Vitória, bastante. Então, o Bem-Nascidos e Mal Criados tinha aquela coisa de novidade, porque ele era também meio progressivo. Tinha várias convenções. Algumas músicas eram muito fáceis de ser executadas. Tinha duas cantoras que cantavam nisso, mas que às vezes abriam vocais. E não era um trabalho de fácil assimilação também, tem essa. E foi... Ficou... Existiu numa época onde muita... 90% das bandas que se criaram naquela entre safra, naquele momento de vinil para CD, de 88 a 95, foram contratadas. Poucas pessoas foram pela barreira ali. Aí a banda acabou por si mesmo, né? Dando um salto no tempo aqui, 2003 saiu o Balada na Noite. É o primeiro disco solo seu, né? Não, o Balada na Noite, 2003, exatamente. Balada na Noite é o primeiro disco de instrumental, mas eu tirei ele do ar, viu, Tony? Ah, é? Eu tirei ele do ar porque eu quero voltar a colocar masterizado. Ah, ok, ok. Mais gordo, porque ele estava muito magrinho. E ele nunca foi masterizado profissionalmente. Então ele saiu do ar, mas é provisoriamente. A gente vai voltar a colocar ele. É bem nessa linha que eu queria falar com você. Não sobre a qualidade do som, mas... Você lançou esse disco só nas plataformas de streaming? Nem tinha plataforma de streaming na época, né? Você lançou só na internet. Quer dizer, isso foi em 2003, cara. Faz 18 anos. Você já estava entendendo que o caminho ia ser esse? Eu sempre gostei de música instrumental. Adoro. Eu sempre gostei. E fazer uma banda teve uma hora... Você vai envelhecendo e você sabe muito bem como é banda, porque você já fez várias. Inclusive, algumas... Essa dos Stones, que eu toquei em 2019. Você sabe quem é banda? Banda, geralmente, é um só que trabalha. Um que vai atrás das coisas. Então, é difícil de banda. Banda é um formato muito difícil. Então, eu fui caindo para o instrumental. Assim, foi uma coisa que foi acontecendo. E eu me lembro que esse disco, Balada na Noite, foi o primeiro disco... Isso foi a primeira tentativa instrumental que eu fiz. E o release, quem fez foi você. Você fez um release sensacional. Que até você, na sua colocação de release, me fez aproveitar para outros releases. Você matou a charada. Quando você colocou... Não, esse disco aqui é o seguinte. As guitarras, os solos, fazem o que a voz faria. Você deu a chave. Coisa de quem conhece a coisa. Você conhece. O que eu queria chegar é que você botou ele só na internet. Você não lançou ele fisicamente, né? Esse disco não saiu fisicamente. Você não estava antevendo que isso ia ser o futuro da música? Porque isso faz 18 anos, né, cara? Sim, exatamente. Eu já estava nessa... Porque o disco estava ficando uma coisa... Já estava ficando uma coisa... Porque, assim, você sente quando a coisa não tem volta mais. Tá. E nessa época de 2003, ainda a velocidade de processamento de dados não era tão grande. Então, para você fazer um download, você levava horas e tal. Mas isso era uma questão de tempo. E assim que essa questão... E já nessa época, em 2003, tem aquele Napster, né? Isso. Fazia que os sites de compartilhamento de arquivos, as pessoas pirateavam com muita facilidade. Tanto na internet, quanto no suporte físico também. Era muito fácil você fazer a... A Philips tinha até um gravador de CD que você colocava o som, você gravava o som, você fazia que nem você faz em cassete, você duplicava a coisa. Então, era impossível de ter a pirataria. E era uma questão de tempo das coisas... Irem para a internet e você perder o controle. Então, aquele disco, eu pensei nisso. Eu falei, bom, eu vou entrar e vou deixar na internet só, fazer um lançamento só virtual, em 2003. E ficou lá. Ficou lá até agora. Até 2020, que eu resolvi tirar exatamente para remasterizar e colocar de novo. Perfeito. Falada na noite, é. E em 2012, você montou o Betta Groove Band. Era um power trio de rock instrumental, que era muito bacana também. Você encerrou as atividades do Betta Groove Band, cara? O Betta Groove Band, a ideia do Betta Groove Band é aquela volta quando você começa a tocar power trio, aquela ideia de clean, gram-funk, aquela coisa assim, sem teclado, sem backing vocal, o Betta Groove não tinha vocal também. O Betta Groove surgiu de uma ideia... Quem comprou essa ideia era eu e duas pessoas, dois garotos. A Marina, baterista, que trabalha com produção, tem a Malca Digital, trabalha com marketing digital até hoje, mas que trabalhava como produtora, para mim também tocava bateria. E o baixista, que me foi indicado pelo Osmar da Brasil 2000, que era o PV, PV Ribeiro. Depois foi morar em Portugal e tal. E a gente formou um repertório e fiquei com aquela ideia de registrar, de fazer, mas foi um repertório mais para você tocar a coisa livre, fazer as coisas, fazer aquele som lá para trás, porque isso para mim é muito bom, porque o som de bandas como o Betta Groove te obriga a ficar com a guitarra na mão. Você não tem um apoio, você não tem alguém para fazer base, alguém para fazer... E no caso do Betta Groove não tinha nem vocal. Então, a proposta da banda exigia que você tocasse, estivesse sempre com o instrumento, sempre com o ritmo de coisa, porque você não tinha cobertura. Tem que tocar. Você lembra das bandas dos Power Trio lá de trás? O West Bruce Lang. Os baixistas eram tudo Tim Bogart, o Jack Bruce. O Jimmy Hendrix e o Experience, né, cara? Mesmo o baixista do Rude, o Experience, do Jimmy Hendrix, todos os baixistas que enchiam de nota bateras que têm que tocar também, porque você tem que fazer, você tem que preencher e você tem pouco músico para fazer. Então, isso é um treinamento. Não existe um treinamento melhor. Dois treinamentos, eu acho, fundamentais. Um é ter uma banda de baile, agora, se você não tiver uma banda de baile, tenha um Power Trio, porque não dá para você tocar mal num Power Trio. Você tem que tocar bem. E tem que treinar para tocar bem, não adianta. Tem que ter pulsação, ritmo, uma série de coisas. E o Betta Groove era isso. Eu me sentia como, nos meus 30 anos, 35 anos, 20 anos de idade, ou seja, há muito tempo atrás, tanto tempo atrás, você vê que nós estamos falando todo esse tempo só para você chegar no nosso... Só para você chegar em 2020. Não chegou ainda. Não, tem assunto ainda. Não sei lá. E nós já estamos falando, porque é tempo, né? Pois é. Mas o Betta Groove, a minha ideia é pegar e gravar novamente o Betta Groove. Ah, legal. A gente acabou fazendo um show muito importante, porque foi o show de 30 anos do Centro Cultural São Paulo, que na época nem foi na sala Dorida Barbosa, foi no espaço que a sala estava em reforma. A gente fez num outro espaço lá dentro do Centro Cultural também. E desse show do Betta Groove, de toda a história do Betta Groove, tem três vídeos na internet. três vídeos bons desse show, da banda tocando e tal. E eu penso, assim que terminar esse pesadelo de pandemia, de essa loucura, em fazer sim, fazer um registro do Betta Groove. Pelo menos um registro de internet para ter no Spotify, ter nas plataformas. Perfeito. Isso eu vou fazer, sim. Legal. Agora, dando mais um pulinho para frente, em 2014, saiu o primeiro Live Sessions Atmos, em 2017, saiu o segundo. Você gravou os dois ao vivo no estúdio, inclusive. Esse formato é um pouco arriscado, né, Chará? Porque se um erra, ela tudo, né? Nossa, é muito arriscado. É bem arriscado. É a ideia de fazer... Sabe o disco da moeda do Gran Funk? Opa, é o doido dos Funk. É, esse aí foi gravado em três dias, né? Todo ao vivo, os caras entraram e fizeram. A minha ideia foi fazer no Moshe, né? E fazer um disco ao vivo com a característica dos anos 70. O som valvulado e o Moshe é um estúdio preparado para isso. O Osvaldinho, ele é uma pessoa, o dono lá, grande pessoa, baixista do Folhas, uma pessoa também da Pompeia, dos anos 70. Amigo de infância. Eu falei para ele o projeto. Osvaldinho, eu queria fazer um disco como o Gran Funk fazia, Hendrix fazia, como o pessoal lá atrás fazia. Entrar no estúdio e mandar bala. Isso não é também uma coisa só do rock, não. A George Stone, o primeiro disco dela, foi assim também, né? Ela fez... Ela estourou, inclusive, com um disco assim. Ela fez o disco, pôs a banda, saiu e tocou ao vivo. Só que é aquele ao vivo mandrake, né? Que depois você corrige, a voz é guia, depois você faz dar uma melhorada. No nosso caso, eu falei para o Osvald, ele tinha um equipamento no estúdio, que era novo, né? Ele tinha acabado de comprar, que sincronizava analogicamente e tirava aquele delay, de forma que você pudesse fazer a captação analógica e essa captação ser analógica, mas o tratamento já ser em produtos, já ser digital, sem ter o delay. Então, usando o gravador de rolo. Então, isso sim, daria o clima, porque o rolo tem aquela coisa dos anos 70, que é aquele calor na captação, até aquele chiadinho, amigo, né? Que a gente, nos anos 70, lutava para não ter. Depois a gente sentiu falta, né? Do chiadinho. Principalmente o pessoal do Vimeu sente muita falta. E a ideia era essa. Aí eu falei com a banda, vamos ensaiar e fazer um disco Forno a Lenha. Ou seja, a gente entra no estúdio, é, entramos no estúdio e fazemos as coisas. E a minha ideia foi mais suicida ainda. Foi, ó, a gente vai fazendo os takes, porque são músicas que envolvem improvisos ainda por cima, entendeu? É aquela base, aí tem um lá e aí larga para o improviso. Então, é o que sai ali mesmo. Não tem depois. A gente não vai corrigir. Não quero, não vamos lá. A proposta é, nós fazemos take, aí todo mundo escuta lá na hora. Se todo mundo aprovar, nós vamos para outro. Se tiver um problema baixista, não, eu errei feio ali. Obviamente, uma nota ou outra, tudo bem. Mas um erro, uma coisa de meio compasso, de uma coisa assim, que eu não quero que passe, a gente apagava o take, sabe? Apagava. Para não ficar depois, é, para não ficar depois com aquela coisa de, não, será aquele está melhor, aquele... Não, a gente apagava. Então, é o seguinte, tudo que a gente fez, os takes, a gente foi fazer um take, dois takes, três takes, deu? Deu. apaga os anteriores e passa para o... Para não ter aquela encruzilhada que faz você querer misturar as coisas e querer usar, né? Fazer um... Não, deixa eu pegar a do terceiro take, pôr no quarto take, depois misturar. Aí já tira a coisa. Então, nós fizemos isso em... Dois períodos de doze horas, nós fizemos o primeiro disco. É, mas ensaiamos muito para isso, né? Ensaiamos bastante, mais de vinte ensaios, de três horas cada um. Quer dizer, teve muito ensaio. O que a gente não demorou para gravar, nós demoramos para ensaiar. Perfeito. Criar as músicas no estúdio, tal. E era muito de clima, era muito de clima, então, músicas de seis minutos, oito minutos, com solos no meio. Então, a concentração, a adrenalina, numa hora dessa, é o que você falou. Não pode ter erro. e também não pode se omitir, porque você tem que tocar, você tem que solar, você tem que fazer, não é correr. Então, isso que você falou, Tony, é o que dá adrenalina, porque o foco tem que ser absurdo, você tem que tocar muito concentrado, porque você sabe que, se você errar, depois de sete minutos de música, nós vamos jogar o take fora e todo mundo vai ser atingido pelo seu erro. Porque não vai ter aquela, fiz um puta solo agora, meu Deus, fiz um puta solo, o Babalu foi errar no finzinho. Mas é a vida. É a vida. Essa era a coisa. Mas quando você já faz a coisa, desde o ensaio, com o foco, que vai ser daquele jeito, você acaba se preparando para isso no próprio decorrer do processo. Perfeito, perfeito. Antes da gente passar para o seu trabalho mais recente, queria perguntar uma coisa. Você tem uma Fender que é muito tradicional na sua mão. Tem que você falar de que ano que ele é, como é que ele chegou na sua mão, qual a sua relação com essa guitarra. Total. Monogâmica. Relação monogâmica. Tony é o seguinte, a guitarra era do Van der Tafel. Antes dela, eu tive uma Snake de um modelo Oak Peak, que era um modelo do Anduzião, de lá do chifrinho da Gibson. Tive uma outra guitarra, Beggar, semiacústica, também. mas eu queria uma Fender, que a Fender foi a primeira guitarra importada que eu tive e a última também. Logo depois do Festival de Saquarema, que eu fiz com o Meide, o Van der Tafel pôs a guitarra dele para vender, que era essa Fender que eu tenho. Aí eu comprei, em 1976. A guitarra, ela é de 73, ela tem uma particularidade interessante, que é o seguinte, ela é de uma época que o Leo Fender ainda examinava pessoalmente uma de cada 50 guitarras que saíam do forno. Uma ele tocava e fazia. Essa que ele tocava, eles carimbavam. E a minha tem esse carinho. Que legal. E a 22 de janeiro de 1973. Quer dizer, eu não troquei a alavanca. Eu perdi a alavanca na estrada. O Faísca, o grande amigo, me deu uma alavanca. Então, a alavanca não é original. A chavinha dos captadores do Carline me deu uma de cinco posições, mas eu ainda tenho a de três originais. Fora isso, não mexi nela. Troquei os trastes algumas vezes. Porque o traste não tem jeito. Mas nem o cabo traste que eu poderia colocar de ferro ainda é de plástico. Então, a guitarra que ela foi envelhecendo que nem o uísque que nós estamos tomando aqui. a madeira foi ficando. Eu tenho uma outra guitarra, uma Pivy, muito boa, tal, que eu uso para músicas com outra afinação que saem da afinação padrão. Aí eu uso essa em show. mas eu não precisei de outra. Eu fiquei com aquela guitarra. Toquei durante alguns anos, até com a Gibson do Celso, cheguei a tocar. Teve excursões, turnês que a gente fez, que eu fiz com o Celso, que eu toquei a guitarra dele e ele tocou a minha. Ele tocava a Fender e eu tocava a Grim. Isso é lá para trás. Mas, na verdade, na real mesmo, todas as... Essa guitarra é a guitarra. Para mim, eu acabei ficando nela mesmo. Não sou... Não tive aquela coisa que a maior parte dos guitarristas tem de ter uma parede de guitarra, de eu ter uma guitarra para cada camisa e mais uma guitarra para cada cor de palheta. Eu não tive. Isso para mim é uma soia. Tá certo. Voltando à sua produção musical com a Fender 73. No ano passado você lançou dois singles. É interessante a relação entre eles. Que no comecinho do ano, dia 3 de janeiro, você lançou um single chamado 2020. Que era uma música bem assim, dando aquela pô, vamos começar mais uma etapa e tal. Só que a gente não sabia o que ia acontecer. Acabou acontecendo logo dois meses depois disso. E no final do ano, no dia de Natal, por sinal, você lançou mais um single Lockdown. Só que é interessante essa música Lockdown. ela não é uma música para baixo, uma música sotona. Não, uma música autoastral. Inclusive, tem um vídeo que foi introduzido pela Karen Robs, que é sua produtora também. A saxofonista também. Não é só ela fez o vídeo, selecionou todas as imagens, editou, fez toda essa parte. A produtora está comigo nesse momento também, mas ela toca sax e eu estou guardando ela. Vai também fazer alguma coisa com ela logo mais. Bacana! Toca sax! Está guardando. Esse Lockdown é um trabalho meu, dela e do Marcelo Carezato, que é o filho do Beto Carezato, do Carbonus, aquele estúdio. Sei, sei. 10 gravações foram feitas no Carbonus. Agora, como é que você está convivendo, cara? Já que a música é a última música que se chama Lockdown, como é que você está convivendo com essa maluquice, essa barbaridade que aconteceu com o planeta e ninguém tem ele para cá? Confinado. Eu estou sem sair de casa, chateado como todo mundo. jamais esperava uma situação dessa na vida, a gente nem filme. Pois é. Nem filme. Com essa proporção, a catástrofe dessas proporções, nem filme de ficção científica do Kubrick teria isso. Pode ser. Não tem como imaginar uma coisa assim. Eu penso em muita gente que já foi sem imaginar o que seria o vivencial que nós estamos vivenciando. Sim. Não é, Noni. Coisas como, sei lá, 500 mil mortos em um ano, assim, noticiado de uma forma banal, como se fosse parte do cotidiano da humanidade. Pois é. Eu vejo uma situação inédita para a espécie humana mesmo, porque você percebe que nessa situação, pela globalização, pela circunstância que nós estamos, que a gente vive, ano de 2021, com uma comunicação instantânea e planetária, todos sentem a mesma coisa ao mesmo tempo. Não tem uma diferenciação de raça, cultura, uma diferenciação geográfica. Não existe isso. A pandemia pegou a espécie humana de uma maneira simultânea. isso nunca aconteceu na história. Foi totalmente democrático. Na história nunca aconteceu. Totalmente democrático. Sim. É pobre, Exatamente. Nada mais democrático. importo onde nasceu. Sim. Sim. E paralisou total. A música é uma das músicas, a arte, é uma das veias econômicas, um dos mercados mais atingidos. Sim. Sem dúvida. Toda a parte criativa, toda nessa hora que a coisa aperta, o que importa mesmo é sobrevivência. Comida e segurança. segurança. Comida, morada e segurança. A música, a cultura vira supérfluo. É. Felizmente. Na hora que aperta mesmo, você vai comprar um disco ou você vai encher a geladeira? Você vai encher a geladeira. Então, nós estamos numa situação realmente... Mas vamos sair dela, né? Claro. Vamos sair dela. Tanto que você já está lançando mais um trabalho, né, Chará? Vem um EP com cinco músicas no quarto de som. Gostei do nome também. Como é que ele vem? Que linha que ele vem? Na linha do live sessions? Alguma coisa diferente? Como é que é esse trabalho? Vem meio na linha, mais na linha do lockdown, mais na linha um pouco fora do live sessions e do... dos dois discos, né, que eu fiz lá no Nosh. Porque eu fiz sozinho, sem banda, no quarto de som mesmo eu fiz. fiz o lockdown e como eu fiz essa que você falou em 2020 também. Então, eu... As músicas são mais curtas, são no tamanho normal, né? Tamanho padrão, três minutos, quatro minutos, uma que é bem menor. Mas, quando eu trabalho forte, sem a banda, aí eu posso ir para experimentos, ir para coisas e para situações que eu não... Saí um pouco do... Eu toco muito violão nesse EP. Eu acho que é... Não tem tanto comprometimento com rock, blues tradicional, então ele não olha muito para os discos com banda. É mais para o lado do lockdown, mais para o lado de experimentação, embora não seja nada progressivo ou minimalista, nada disso, é diferente do rocão tradicional. Tem uma... Uma elaboração mais... Que eu, sozinho, você pensa, né? Você é mais cerebral também, você tem que pensar nos instrumentos, você tem que pensar mais como produtor do que como músico, né? Então, eu fico mais livre também, na hora de compor se ficar mais livre, você pode experimentar as coisas, se não tem que... Será que isso vai soar assim, vai soar assado? Você vai ver o que dá, vai na tentativa e erro, né? Perfeito. Tentativa e erro. Chara, o nosso tempo está acabando, quero te agradecer demais por esse papo, cara, foi muito bacana, tenho certeza que a galera vai curtir, a galera que assistiu vai curtir também. Cara, muito obrigado. Mas essa galera do seu programa aí tem que saber mais da sua banda também, tanto do Jack Flash, tem que saber mais de você também. Tinha que ter um programa analisando a sua trajetória lá de trás, entrevistas, o que você fez, o seu trabalho como jornalista, a sua maneira, como você se identifica. Até para contar algumas histórias também. É. No canal, né, o Dito? Você tem muita história, muita gente que você entrevistou, e você tem um poder de síntese muito bom. Legal. Coisa de jornalista, de crítico musical, que sabe aonde o músico quer chegar, às vezes mais do que o próprio músico. É. Foi muito bom fazer esse programa com você, Tony, você é um dos ícones do jornalismo, que não deixa a coisa morrer. Obrigado, velho. E tem aquela coisa de reconhecer, de saber abrir portas, de saber separar o joio do trigo, de saber separar quem merece e quem não merece a atenção. E isso, muita gente faz por caráter, mas fazer por conhecimento, além do caráter, é outra coisa. Você é uma pessoa que sabe de música, conhece música e consegue sintetizar tudo em poucas palavras, ser certeiro na história. Você para de falar essas coisas, porque eu vou acabar acreditando nisso, aí ninguém vai me aguentar mais. mais, hein, cara? Mas é isso aí. Mas é isso aí. Isso que a sua cachorrinha até aguentou 17 anos. Pois é, então. Querido, muito obrigado por esse papo, obrigado pela sua música, pela nossa amizade. E vamos tomar uma? Vamos. mais um congelo. O seu é sem jeito, Paul Boyne, né? A fonte nunca cega. Você toma que nem o John Wayne, né? É isso aí. Sem gelo, sem nada. Ah, uísque de máximo, né? A fonte nunca cega.